O evento à noite do Oscar está preparando muitas surpresas para nossos convidados. Uma delas vamos revelar agora, para aumentar ainda mais a expectativa de quem vai viver a emoção deste grande evento. Um grupo seleto de empresários vai passear a bordo da limusine King Gigante, realizando o tour na cidade de Capão da Canoa, de forma inédita e antecipada. E depois vai ser conduzido até a sede da SAC, Sociedade Amigos de Capão da Canoa, local que será palco da décima edição do evento à noite do Oscar 2022. À noite do Oscar, etapa Litoral Norte, um evento memorável que valoriza pessoas e personalidades. Você é nosso convidado! Venha viver essa emoção! Venha viver essa emoção!